Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a sociedade de risco, um conceito desenvolvido nos anos 1980. Bom, antes de mais nada, vamos contextualizar esse conceito dentro de uma série de acidentes ou de situações que ocorrem nos anos 1980. Primeiro, eu vou citar em 1984, nós temos na Índia um terrível acidente químico, um acidente causado por uma empresa americana, a Union Carbide, na cidade de Bhopal. Um acidente bastante dramático, que deixou muitos mortos e que pode ser entendido num curto documentário que se chama Bhopal 84, que vocês podem acessar aqui no YouTube, que dá pra gente um pouco da contextualização desse acidente. Bom, dois anos depois, em 1986, nós temos o acidente nuclear de Tchernobyl. Esse aí mais famoso, né? Já que ele ocorre na União Soviética Socialista, então existe uma maior exploração dele, mas um acidente tão grave quanto o ocorrido dois anos antes. Pode-se também entender e contextualizar mais esse acidente de Tchernobyl a partir do documentário Tchernobyl, a história completa que vocês também acham no YouTube. E, por fim, eu queria colocar aqui um caso brasileiro, que é a tragédia de Cubatão. Esse município ali, na Baixada Santista do estado de São Paulo, onde concentrou uma série de indústrias da área petroquímica e que, por conta disso, tivemos ali um grave efeito de poluição no ar, que tanto prejudicou o meio ambiente em volta, mas quanto também prejudicou o desenvolvimento das pessoas, duas, tanto dos adultos quanto até dos recém-nascidos, onde a gente tem até uma série de crianças que nascem com deformações, nascem sem cérebro, por conta também desse efeito da poluição, que também podemos acompanhar aí um trecho de um documentário que a gente acha no YouTube, que se chama Vila Paris, que é o bairro Cubatão, o Vale da Morte. Então, quando a gente contextualiza essas três situações, um acidente químico na Índia, um acidente nuclear na União Soviética e os efeitos da poluição dramática no Brasil, a partir desses três efeitos, a gente percebe que nós vivemos com riscos que são diferentes dos riscos que a gente estava acostumado até então. É nesse contexto que é formulado o conceito de sociedade de risco pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Ulrich Beck, que é esse cara aqui do lado, ele nasceu em 1944 e em 1986, portanto, quando já estava bastante conhecido a situação de Cubatão, quando já tinha dois anos da tragédia da União Carbide e no ano da tragédia de Chernobyl, ele escreve este livro aqui, chamado A Sociedade de Risco. Esse aqui certamente é o maior trabalho desse autor e é o trabalho que impulsionou o seu nome pelo mundo. Bom, mas o que é a sociedade de risco? Sem problema de parecer meio óbvio, a gente pode dizer que a sociedade de risco é uma sociedade que está permanentemente submetida a riscos. Que riscos são esses? São riscos de uma contaminação química, como a que ocorreu em Chernobyl, é o risco de você ingerir alimentos contaminados por causa do uso de agrotóxicos, é o risco da mudança climática e o que isso vai trazer para a nossa vida na Terra, é o risco do fim das águas, é o risco do desmatamento. Enfim, é uma sociedade que permanentemente está tendo que lidar com esses riscos. Não que os riscos necessariamente virem acidentes, mas essa possibilidade, ela sempre é presente e ela, aí é isso que defende o sociólogo, precisa ser levado em conta a todo momento. A toda decisão deve-se perceber que nós temos o risco associado a essas mudanças. O autor, ele reconhece que a produção desses riscos, né, então o crescimento do risco químico nuclear, o crescimento do risco da mudança climática, é o resultado do nosso modelo de produção de riquezas, ou seja, da industrialização. A primeira frase do livro é na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos. Uma primeira frase que já é bastante importante. Primeiro porque ele separa o que seria a modernidade trazida pela industrialização da modernidade tardia, ou seja, ele vê que há uma mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade de risco, que é o que ele chama dessa modernidade tardia. Segunda questão importante, ele fala da produção social da riqueza, ou seja, ele deixa bastante claro que a forma como a gente produz não é necessariamente uma forma natural, é uma forma que a gente construiu dentro desse sistema capitalista que entrou numa fase, numa etapa de industrialização. E na medida em que a gente escolhe esse modelo baseado na queima de combustível fóssil, no uso da energia nuclear, no fato de você jogar a poluição para o meio ambiente, a gente também faz uma produção social não natural, ou seja, haveriam outras alternativas, uma produção social de riscos. Mas veja bem, se a produção de riscos é decorrente do nosso modelo de produção social de riquezas, ou seja, de um capitalismo industrial, a gente não está falando de algo novo, algo dos anos 80, porque o capitalismo industrial, ele vem aí desde o final do século 18 se desenvolvendo. Mas, com o tempo que as agressões ao meio ambiente e à qualidade de vida vão se acumulando, e principalmente isso, que a gente verá no próximo vídeo, com a globalização, os riscos, eles não são mais localizados e pessoais, ou seja, antigamente você tinha um risco para o trabalhador que estava numa fábrica insalubre, isso era um risco pessoal dele, ou para uma cidade que adotou fábricas que poluem. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Com a globalização, os riscos são globais. Todo mundo é potencialmente alcançável. Então, você veja, por exemplo, para dar um exemplo atual, a nossa soja brasileira. Se você usa soja transgênica, se você usa agrotóxicos nessa soja, essa soja é exportada para o mundo. Então, na China, na Europa, nos Estados Unidos, eles vão consumir esses produtos com agrotóxicos, com os problemas decorrentes da nossa produção. Então, não se trata mais de um problema exclusivamente brasileiro, porque os trabalhadores, por exemplo, que usam os agrotóxicos agrotóxicos têm grande risco de adoecimento. Não, é um problema global, porque o resultado desse produto manejado com agrotóxicos é expandido para todo mundo. Bom, e dito isso, percebendo que a gente vive numa sociedade que permanentemente está ameaçada, está em situações de risco, o autor desenvolve cinco teses principais. A primeira tese é que os riscos, da maneira como são produzidos na nossa sociedade, são radicalmente diferentes das riquezas. Por que ele diz isso? Porque, apesar dos riscos apresentarem danos que muitas vezes são irreversíveis, principalmente quando você trata dos acidentes que ele tratava naquela época, esses riscos são, no mais das vezes, invisíveis. Ou seja, a gente não consegue perceber muito claramente aonde que estão esses riscos. Muitas vezes, a gente tem, precisa acreditar nesses riscos a partir de um conhecimento. Ou seja, você sabe, você aprende que, com a poluição, estão derretendo as calotas polares. Mas nós não estamos vendo isso claramente. E, com o derretimento das calotas polares, está aumentando o nível dos mares. Então, muitas praias estão se perdendo, né? Você tem tsunamis, coisas que a gente não via há 20, 30 anos atrás. Mas, que esse tsunami é decorrente de uma mudança climática causada pela industrialização. Isso é um conhecimento que as pessoas precisam ter. E isso torna a questão dos riscos muito mais invisível do que a questão das riquezas. A segunda tese do autor é que, com a distribuição e o incremento dos riscos pelo mundo, surgem situações sociais de ameaça. E aqui ele trata de uma uma coisa que, às vezes, ele vai... é meio dúbio nesse livro, né? Que é o fato dos riscos serem presentes para todo mundo, o que às vezes ele diz. Então, não importa se você é rico ou é pobre, né? A possibilidade de você ter sua qualidade de vida prejudicada pelos efeitos dos riscos é a mesma. Mas, por outro lado, às vezes ele também reconhece que a diferença de classe ou a divisão internacional do trabalho faz muita diferença. Ou seja, ele reconhece que quem é mais rico tem mais condição de se defender dos riscos ou de empurrar os riscos para os pobres. Quem mora próximo das fábricas, né? Nas áreas mais poluídas, nas áreas mais desvalorizadas, geralmente a população mais pobre, enquanto os ricos conseguem se proteger em áreas mais arborizadas, em áreas com água tratada e por aí vai. Agora, ele diz que no limite, no longo prazo, os riscos e as ameaças que existem vão englobar todo mundo. Bom, a terceira tese que ele apresenta no livro é que, apesar da expansão dos riscos, isso não significa que automaticamente a gente questiona o nosso modo social de produção da riqueza. Ou seja, como a gente tem uma demanda pela riqueza, né? Como a gente tem uma demanda por saciar a fome da população, como a gente tem uma demanda por novos produtos, por novos objetos, mesmo tomando consciência dos riscos, essas duas situações, riqueza versus riscos, sempre são pesadas e nem sempre vai se perceber ou defender que esses riscos têm que ser evitados às custas da mudança do modo social de produzir riquezas. E aí, com isso, e sendo os riscos um saco sem fundo, ele diz, a gente consegue acabar com a fome, a gente consegue garantir riqueza para todo mundo, desde que o modo social de produção de riquezas fosse modificado. Mas os riscos, uma vez que eles existem, por conta dessa produção, na medida que essa produção continuasse expandindo, sempre vai ter riscos para a gente lidar. Mas, de qualquer forma, o que ele quer dizer é que o fato de existirem esses riscos não querem dizer que a gente automaticamente vai mudar o nosso modo de produção. Inclusive porque os riscos, eles já falam na tese 2, são muitas vezes imperceptíveis, são invisíveis. A quarta tese que o autor traz é que as riquezas, elas são possuídas. A gente corre atrás das riquezas. Mas os riscos, eles surgem e nos são atribuídos. E o grande desafio que é colocado a partir dessa situação é você ter consciência de que os riscos existem e que esses riscos estão afetando sua vida. Trata-se de entender que estamos falando de uma produção social. Quando a gente vê o jornal, hoje em dia, e ele está falando a respeito das secas, a respeito dos reservatórios vazios, a gente não achar que isso aí é um dado da natureza. Nossa, que coisa, né? Aconteceu isso, foi muito azar. Na verdade, a gente precisa entender que isso aí é profundamente ligado com todo o desmatamento que nós estamos vendo no país, não esse ano, né? Mas ao longo da nossa história. E a gente entendendo isso, a gente precisa entender que é necessário mudar esse modo de produção, aonde você vai desmatando a floresta para criar boi, porque boi te traz uma riqueza para alguns imediata, né? Mas os riscos que isso traz são socializados para todos. A falta d'água é algo que está afetando a todos. Por exemplo, hoje em dia, né? Em setembro de 2021, a partir do momento em que nós estamos pagando muito mais caro pela energia elétrica, decorrente da falta de água para gerar energia elétrica. E por fim, a quinta tese, a última tese defendida pelo autor, é que devido a essa situação, o que antes era considerado apolítico, agora se torna político. Se torna político a gente discutir a forma como as empresas privadas atuam no território. Se elas estão poluindo o meio ambiente ou não. A gente precisa discutir, porque é bastante político, a forma como o agronegócio se expande no nosso país. Se isso é sustentável ou não. E aí você tem, obviamente, pessoas que defendem que isso é uma coisa insustentável, que gera riscos, que geram problemas para toda a sociedade, e pessoas que defendem que isso é uma coisa positiva. Então, nós temos agora uma esfera de debate que não existia há 40, 50 anos atrás. É isso que ele diz na sua quinta tese, de que o apolítico, ou seja, a forma como as empresas funcionam, a gente discutia questões de condição de trabalho, de geração de emprego, isso sempre foi discutido. Questões de classe social estavam presentes no debate, mas não havia verdadeiramente uma preocupação há 50 anos atrás com relação à poluição ao meio ambiente. E hoje, essa é a tese do autor, de Ulrich Beck, é necessário que a gente, sim, discuta isso, e isso aí é um tema fundamental, talvez o maior desafio que a gente tem daqui para frente. E então, essa foi uma pequena apresentação do conceito de sociedade de risco, do ambiente, do contexto no qual esse conceito foi definido, e as cinco principais teses que o autor utiliza para a gente entender melhor esse conceito. Eu agradeço a todos pela atenção e bons estudos. Obrigado.